Olha, eu já gostava da planejamento, agora então eu amo! Que loja! Gente, eles estão fazendo uma queima. Eu fiquei assustada semana passada quando eu vi, Marcos. Eu falei assim, o que que deu neles? Que coisa de maluco! Queremos atender todo mundo até o Natal com preço campeão em mercadoria de primeira linha. Vou atender tudo o que tiver na exposição das três lojas. Vou te entregar até o Natal com preço maluco. E ainda, o que tiver tarde azul, preço de banana. Vem dar uma olhadinha que vai dar tudo. É de arrebentar. Não digo que é de banana, mas é uma coisa que você não vai encontrar. Vai ser impossível, gente, porque, por exemplo, vem aqui comigo. Uma sala de jantar que você sonha, compacta, estrutura em ferro, bonita, com quatro cadeiras. Essa daqui custava quanto, Marcos? R$ 1.250, loucura. Vou fazer ela R$ 590 em quatro pagamentos. Gente, é menos da metade e ele faz em quatro. É peça única. Quem chegar primeiro, leva. É pra fazer aquela briga, aquela confusão. Olha essa aqui. Quanto custava? Esse aqui custava R$ 1.800. Quanto agora? R$ 790 o conjunto em quatro vezes. Pode brigar, grita, fala, é meu, eu cheguei primeiro, eu vi primeiro, gostei. Quer ver mais? E as três lojas, o que tiver na loja, vem aqui negociar com a gente nessa sala. Ó, essa sala tá divina. Vou puxar um pouquinho as cadeiras, porque a base dessa sala é um charme todo especial. Mas vai, completa com as oito cadeiras, né? Ela custava R$ 3.850. Na loucura planejamento, R$ 1.290 em quatro pagamentos. R$ 1.290? R$ 1.390. R$ 1.390. R$ 1.390. R$ 1.390.